Olá, meninas e meninos! Iniciando mais um videozinho aqui no canal de crochê, lindezas! Hoje é um videozinho muito legal, é um videozinho de comprinhas. Eu vou estar dividindo tudo aqui que eu comprei com vocês. Espero muito que vocês gostem. Essas comprinhas aqui, gente, confesso pra vocês que chegou, já tem um tempinho aqui, e só agora que eu consegui estar gravando aqui pra vocês. Eu aproveitei a promoção que teve lá no Cheiqueira Armarinhos, que é parceiro aqui do canal, e corri pra fazer, pra adquirir, né, aqui as coisas que estavam na promoção. Então, vou pedir pra você seguir eles no Instagram. Também, se você quiser fazer o seu pedido, eu vou deixar o WhatsApp deles aqui na descrição pra você fazer o seu pedido ainda hoje. Gente, material bom, com preço super barato. Eu super recomendo o Cheiqueira Armarinho aqui pra vocês. Agora eu vou abrir, gente, olha esse pacote aqui, gente. Vou abrir aqui com vocês, e vou te mostrando aqui o que eu aproveitei na promoção. Espero muito que vocês gostem aqui desse videozinho. Então, vou mostrar já tudo que tem aqui dentro, que eu consegui estar comprando. E eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, vou tirando aos poucos, gente. Aproveitei, ó, a promoção de paninhos de prato. Olha só, gente. Esses paninhos de prato aqui é da marca, deixa eu dar uma olhadinha aqui, qual marca que é. É o que estava na promoção no dia, ó, da marca MC41 por 69, gente. Olha só. Então, eu pedi, gente, num total de dois pacotes da marca MC. Por quê, gente? Esses paninhos aqui eu quero fazer uns barradinhos bem bonitos, que logo eu vou estar mostrando aqui pra vocês. E também eu quero colocar tecido e fazer pintura em tecido também. Eu vou fazer nesses paninhos de prato branco. Uma outra coisa que eu aproveitei, gente, foi as bonequinhas. Ai, gente, a bonequinha sapeca tava na promoção. Vou até abrir aqui pra vocês verem, ó. Ai, gente, essa boneca, ela é linda. Olha que coisa mais linda a bonequinha sapeca. Dá pra fazer vestidinho, dá pra fazer conjunto, né? No canal da Nath tem um videozinho que ela ensina a fazer topzinho junto com a saia. Gente, dá pra usar a criatividade com esse paninho da bonequinha sapeca. Nunca sai de moda, né? É uma boneca muito bonita. E esse aqui, gente, é do Ingoma Teixo, tá? A bonequinha aqui, ó. A bonequinha sapeca dá medida de 72 cm por 45 cm. Eu amo e sempre eu gosto de tá comprando aqui, né, pra repor o meu estoque das bonequinhas. Pra nunca faltar da bonequinha sapeca. A outra cor que eu comprei também, gente, já pensando também no Natal, ó. Na cor vermelha que eu quero tá fazendo. Gente, tem um brilho, não sei se dá pra vocês verem aí o brilhinho que ela tem. Muito lindo. Comprei com a tiarinha na cor vermelha. Pensando aí no Natal e também aproveitei que tava na promoção. E aqui também, ó, aproveitei, gente, que o pano também tava na promoção. Um paninho da marca Nova Era, ó, da marca Nova Era, que eu trabalho aqui nos kits de promoção. É, esse... Sem paninho de prato, eu acho que tava 160, se eu não tô enganada, nesse dia da promoção. Aqui, eu vou abrir pra te mostrar aqui algumas estampas que vieram aqui, gente. Olha, a primeira estampa aqui, olha que coisa mais linda. Até vou empurrar um pouquinho pra lá. A primeira estampa é esse. Gente, eu sou realmente apaixonada por essa estampa. Olha que coisa mais linda. E a medida, a medida aqui, é de 41 por 69 centímetros. Então, veio cinco da mesma estampa. Aqui também, ó. Mais cinco da mesma estampa. Essa estampa, ela é perfeita, gente. Outra que veio pra mim aqui também, ó, foi da Joaninha. Olha que lindeza, gente. Veio da Joaninha, veio da Joaninha. São cinco, tá? Da mesma estampa. Veio cinco também da Joaninha. O próximo que veio... Ai, gente, olha que coisa linda. Dessa girafinha. Olha que linda. Eu sou uma pessoa apaixonada por bichinho, gente. Eu fico encantada com esses paninhos de bichinho. Eu, querendo já pegar, lógico que eu já vou tirar pra mim, né? Pro enxoval da casa nova. Olha que lindeza. Ai, gente, que coisa linda esses paninhos. Outro também que veio aqui pra mim, ó. Foi dessa aqui. Que é dessa menininha aqui com rosas. Olha que lindo, gente. Um barradinho no vermelho, no verde. Também no amarelo. Ou até no laranja. Olha que lindo. Também cinco, ó. Da mesma estampa. Tá? Cinco da mesma estampa. Então, eu vou mostrar rapidinho. Pro vídeo não ficar muito longo. Veio também essa estampinha aqui desse relógio. Fui colocando aqui. Depois eu vou arrumando. Mais cinco do mesmo. Como eu trabalho bastante com o kit, né? Que eu faço dez paninhos de prato por cinquenta reais. Então, sai bastante. Paninho de prato KN e o Nova Era é o que é o mais trabalho pra montar esses kits. Aqui, olha, gente, que bonitinho esse paninho. Olha que graça. Ai, gostei bastante desse paninho. Aqui mais cinco do mesmo, ó. Aí, se você quiser, dependendo se lá tiver a mesma estampa, você for fazer o seu pedido, você tira um print aqui, que daí as meninas separam pra você. Olha isso que lindeza, gente. Coisa mais linda essa pintura. Vou colocar pra cá também. Vou colocar pra cá também. Mais cinco da mesma. Então, gente, eu aproveitei aqui a promoção que tinha lá no Cerqueira Marinho pra poder repor aqui o meu estoque. Porque, graças a Deus, tá saindo bastante aqui os kitszinhos, né? Então, eu sempre tenho que tá repondo. E com esse precinho super acessível, ficou muito, muito em conta aqui pra mim, né? Onde eu consigo tá ganhando um pouquinho a mais aqui no meu crochê. Olha esse aqui de jarro com uva. Olha que linda, gente, essas estão. A Nova Era tem umas estampas perfeitas, gente. Eu gosto bastante aqui das estampas da marca Nova Era. Olha que lindo. Muito lindo mesmo. Já tá acabando aqui os kits. Agora, dessa vaquinha. Olha, gente, que bonitinha essa vaquinha. Com essas florzinhas aqui. Nossa, muito lindo mesmo. Então, deu um total aqui de 100 paninhos da marca Nova Era. E agora, eu vou te mostrar as linhas que eu comprei, ó. As linhas estavam saindo no dia, estavam por R$5,50. Agora, já estão com preço normal, tá? Essa aqui foi a promoção que teve. E eu aproveitei e fui adquirindo as linhas. Então, sempre tem que ficar atento, né? Pra quando tiver uma promoção, você conseguir comprar também. Comprei essa cor linda da Rainha Moda. Que é a cor, ó, rosa flor. Também, gente, eu fiz uma listinha das coisas que eu precisava. O azulão. Esse aqui, gente, foi até eu comentei com vocês. Esse aqui é o verde limão. Pena que não aparece a cor real, gente. Mas esse verde limão, ele é lindo. Também pedi aqui, ó, na cor marronzinha, que é na cor tabaco. Nessa corzinha aqui, que é a cor caramelo. Linha que não pode faltar branco, vermelho. Já pensando no Natal, né? Deve ter pegado mais vermelho. Azul jeans. Esse aqui é o azul jeans. É isso mesmo. E essa cor vinho, gente. Olha que cor linda. Também, ó, aqui pedi mais branco. Essa cor que ela é perfeita é a cor rosê. E aqui, ó, esse bege que combina com tudo. Com todos, né? Dá pra fazer vários nos vestidinhos. Fica perfeito. E mais aqui, gente, ó. Mais um azulão. A cor Tiffany, que é linda. Rosa bebê, né? A cor rosinha que eu sempre preciso. E mais uma caramelo. Então, aqui deu no total, gente. Acho que foi 21 as linhas. Um kit com 100 paninhos de prato. Mais dois de bonequinhas sapecas. E dois pacotinhos no branco. Foi o que eu consegui tá comprando aqui, gente. Fiquei muito, muito feliz. E vim dividir com vocês. Lembrando que eu vou deixar o contato do Serqueira Marinho pra você correr e fazer o seu pedido. Só que agora são com preços normais. Então, fique sempre de olho no videozinho usado da Nath. Que sempre tem promoção. E também eu vou deixar aqui, deixar o arroba, né? Do Instagram deles. Pra vocês não perderem nem uma novidade. Então, essa aqui foi as comprinhas que eu fiz. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Dessa mega comprinha que eu fiz lá no Serqueira Marinho. Aproveitando a promoção. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você ficou até o final, me deixa aí comprinhas. Que eu vou saber que você ficou até o final. Um beijo no seu coração. E até o nosso próximo vídeo.